Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Apostor. Estamos aqui com essa BIOS da ASUS, BIOS UEFI, BIOS Utility Mod, Mod Z, que é o modo mais simples e o cliente estava dizendo que não sabia como chegar no Security Boot para que ele pudesse fazer algumas alterações para instalar os seus sistemas de acordo com o que ele queira, sistemas gravados no modo UEFI ou sistemas gravados no modo Legacy, no modo GPT. Ele é bem simples, aqui logo de cara você já vê algumas coisas simples como o Boot Priority, que é a prioridade de Boot, você vai colocar a mídia que vai inicializar com o seu sistema ali, a primeira opção de Boot. Embaixo o menu Boot, você pode também navegar através de F8 e aqui embaixo o mais importante que é o Advanced Mod. Esse modo aqui é o simples, por isso que ele não mostra o Security Boot aqui nele. Para chegar lá você vai aqui, ó, pelo Advanced Mod. Lembrando que para você entrar na BIOS dessa placa, basta só clicar em DEL, que ele vem parar direto aqui nessa aba. Clicar aqui no Advanced Mod, ó, e você de cara já tem, ó, nessa opção de Boot, o Security Boot, né? Tem outras informações aqui, deixa eu cancelar aqui, tem outras informações que se for útil para você fazer algumas alterações, você vai navegando aí e vai descobrindo algumas coisas. A versão da BIOS é essa aqui, ó, 1601 64 bits e a data dela é 5 de setembro de 2022. Então vamos ao que importa que é essa opção aqui do Security Boot. Você pode também aqui alterar, ó, a linguagem da BIOS, né? Para o português, por exemplo, se você quiser. Vamos aqui para o Boot e aqui no Boot você tem as opções, ó, de Security Boot, onde você pode modificar essas opções aqui, ó. Oder OS, que isso aqui vai ser a opção que é semelhante ao Security Boot desabilitado ou desativado, né? Que ele serve para você inicializar sistemas abaixo do Windows 8. E também sistemas que não foram gravados no modo UEFI. Se o seu sistema foi gravado no modo UEFI, a opção correta é você colocar essa opção aqui, ó, o Windows UEFI Mod, né? Que é o mesmo em outras placas mães, em outras placas, que Security Boot habilitado ou Security Boot ativado. Essa opção aqui, o Windows UEFI Mod, dá no mesmo da opção de Security Boot habilitado ou ativado. É, optando aqui do modo como você quer inicializar ali as suas mídias, os seus sistemas. Se gravado no modo Legacy ou GPT, você vem aqui, né? No outro sistema, sistemas abaixo do Windows 8. E se foi gravado no modo UEFI, você vem aqui no Windows UEFI Mod, sistemas gravados acima do Windows 7. Como, por exemplo, Windows 8, Windows 10, Windows 11, por aí. Vão iniciar certinho por aqui. Outra opção aqui é o Standard, né? Que o Standard é você inicializar esse sistema no modo original, né? De fábrica. Ou Custom, que você pode customizar. É ideal que você deixe aqui no Standard mesmo, que tranquilo, vai inicializar normalmente. Como a mídia que está nesse computador é modo UEFI, a gente vai inicializar agora a partir do modo UEFI, para ver se vai dar tudo certo. Clicar aqui em F10, F10 que salva e inicia o sistema. Salva as configurações no caso, né? Vamos ver se vai dar certo. Aí é a logo da placa. Vamos ver se vai dar continuidade. Começou ali a inicializar, ó. Normal, tá vendo? Ele não conseguia do outro modo. E agora, no modo UEFI, né? Já que o sistema foi gravado em UEFI, o sistema inicializou normalmente. Valeu, pessoal. Até os próximos vídeos. Fique com Deus.